Ao vivo? Será? Tá com cara não, hein? Online, 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 online Estamos ao vivo, então Começando mais um programa Ranking brasileiro de emplacamentos Pera aí, que tá com esse maldito caps lock ativado Aí vão achar que eu tô gritando, né? Porque a internet é um balai de gato Pera aí, tira o som, põe no ao vivo aqui Vindo Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa Nesta série Let's Dance Estamos chegando no fim Faltam quatro meses, um pouco menos, um pouco mais Dia 2 de janeiro, que dia da semana que é Estamos na reta final 2 de setembro de 2022 Este é o Estúdio M E a gente tá começando Conforme o prometido Conforme o combinado Surpreendentemente A Fena Bravi Acho que agora que os caras sabem Que estão prestes a se ver livres Do nosso estudo científico Estritamente técnico aqui Os caras se abalaram até entregar O resultado mais cedo E se entregaram Se tem resultado Tem análise Da MJG Como você já está acostumado Há mais de cinco anos Marcas Que compõem a elite comercial brasileira Nesse momento Bom dia pro Nelsito Mandando mais uma vez Um abraço pra este Irmão postiço que eu tenho Um cara que Faz parte da Da história Desse canal E da nossa vida Também E que Diferentemente A gente vai parar Com as questões De carro Aqui no Youtube Mas com certeza A nossa amizade É para sempre Gente Fiat Bom dia também Pro André Oliveira Outro amigo Queridíssimo E da mesma forma Que disse Com relação Ao Nelsito Vale também Pro André As feras Chegando aqui Pra assistir A este Conteúdo Muito legal O programa de hoje Tá muito bom A gente tem Algumas coisas Adicionais Pra discutir Vai ser legal Primeiro de tudo Apesar De enfrentar Uma concorrência Que tá buscando Se aproximar Nesse exato momento Na segunda Metade Metade Do mês E olha Que a Volkswagen Principalmente Apelou barbaridade Para as vendas Diretas A gente Vai mostrar Um quadro Aí Que é É complicado Mas Ela é algo É algo Como uma cláusula Pétria No mercado Nacional Não tem como Hyundai Toyota Renault Honda Peugeot Brigarem com Essas três Aí Elas sempre Vão se Alternar E vão Brigar Entre si Pelo primeiro Lugar Historicamente A Volks Nunca conseguiu Terminar uma temporada No primeiro lugar Desde pelo menos De 2002 Quando A Federação Nacional Dos fabricantes Assumiu Tomou pra si A totalização Dos dados E você sabe Que antigamente As coisas Eram muito Mais precárias Você levava Uma multa Num estado Ela Não tinha valor Se você Aqui do estado De São Paulo Levasse multas No Paraná Não havia Sequer A interligação Dos sistemas E a multa Acabava se perdendo Fazendo aqui Uma brincadeira Suavizando Saudade Desse tempo Mas Sem dúvida Que a informatização Ela trouxe Um ganho De qualidade Um ganho De entendimento A gente consegue Hoje Avaliar Com bastante Clareza Com bastante Rapidez O que acontece Então Apesar Do crescimento Das adversárias Apesar Das adversárias Tentarem Neste exato Momento Prevalece A força De uma marca Que tem Muita capacidade De produzir Muita capacidade De entregar Uma marca Uma marca Que tem Carros Baratos Uma marca Que se notabiliza Por ter Carros Baratos Então Das três A única Que tem Um subcompacto É a Fiat Volkswagen Não tem mais Chevrolet Não tem Faz tempo Faz tempo Exatamente André É por aí O Mobi Que era um produto Muito abaixo Do Quid Nessa categoria Que só tem os dois Hoje De fato Só tem os dois No Brasil Não existe mais Volkswagen Up Não existe mais Nissan March Não existem mais Outros players É Cherique Que não conta Porque aquilo Não é carro É Alguns adversários Que esses carros Tecnicamente Tiveram Em outros momentos E o Mobi Ele Encontra Nessa fase Eu acredito Honestamente Que numa fase Normal Se é que no Brasil Isso é possível Mas numa fase Normal Um carro Como o Mobi Não venderia Tão bem Assim Tanto que Nos anos Que antecederam A pandemia E tudo Que ela trouxe A reboque O Mobi Era muito mais Discreto em vendas O Cronos Por sua vez Em parte Por ser produzido Fora do Brasil Ok Que a Argentina Também é um prostíbulo Mas Exemplos Disso Não faltam No dia a dia Mas Eu entendo Que um carro Considerando que O Focus Ele era produzido Na Argentina Próprio 208 Aí você vai dizer Mas o Agile Era feito Na Argentina É verdade Nem só De coisas Boas Mas eu ainda Tendo Isso pode ser Um Que existe O anti Existe o nacionalismo Barato E talvez Eu seja Aqui praticante De um Antinacionalismo Barato Também Mas Entre um carro Feito na Argentina Por pior que seja O país vizinho E um carro Feito no Brasil Eu ainda vou preferir Um carro feito No país vizinho Senhores que me perdoem O Cronos Eu acho um carro Muito legal Muito legal Acho que se o Cronos Tivesse um motor Turbo Se tivesse uma Motorização 1.3 Anda Satisfatoriamente Tudo certo É econômico Todas as qualidades Que você pode Esperar De um Sedã compacto Um carro bonito Um carro que tem Uma estética Bastante favorecida Gosto muito Do Cronos Não parece um Fiat Mas de qualquer maneira Acho que o mérito Desse carro Deveria vender Inclusive muito mais Acho que Se a Fiat Olhasse com um pouquinho Mais de carinho E a prova Disso que eu estou falando É o resultado Do Onix Sedã Existe ainda Mercado sim Para os sedãs E de repente O Cronos Agora Cumprindo Com uma missão Extra De ser o sucessor Espiritual Do Grand Siena Que era Voltado Para Os taxistas E companhia Bela Se o Cronos Desempenhar bem Esse papel Você pode ter certeza Que ele volta Com alguma frequência Ao top 10 Ele que já esteve Por aí Num momento Específico do ano Mas Potencial Isso eu falo Desde o lançamento Ele não vende Nem de longe O que ele Poderia vender E repito aqui Vejo Considerando A categoria Do carro Né pessoal Óbvio Vejo Neste veículo Qualidades Interessantes Inclusive Agora Disponibilizado Com o câmbio CVT Para quem Não está Lá muito Preocupado Com performance Com nada É um carrinho Bem legal Então a Fiat Tem players Importantes Mas ela Se baseia Isso é importante Dizer Deixar claro Para vocês Nas vendas Excetuando Estrada E Toro Se realmente A gente Considerasse O mercado Separado As comerciais Leves A Fiat Não vai Assim tão bem A Fiat Vende menos Do que Volkswagen E do que Chevrolet Como você Pode perceber A chegada Por exemplo De uma De uma Montana Como eu disse Ontem Montana Vindo aí Nessa família Do novo Onix Que indiscutivelmente É um sucesso E vocês sabem Que eu faço Aqui aquela Distinção Produto E carro Em si Não que seja O pior Da categoria Mas sem dúvida O nome Onix Tem um peso Muito grande Nesses resultados Não vai ser Suficiente Para Chevrolet Tirar o primeiro Lugar Da Fiat Mas sem dúvida Se vier Bem precificado Bem equipado Coerente Uma proposta A Montana Pode ser responsável Por um rebuliço Por um rebuliço E o André Ele completa De uma maneira Perfeita Sem a compra A compra da Jeep Trouxe um ganho Trouxe um ganho Meu espectador Vai entender Isso com muita Tranquilidade Mas os carros Da Fiat Antes dessa fase FCA São carros Muitas vezes Nojentos Você pega o Uno Você pega o Palio Você pega aquele Como é que chama Aquele lá O Línea O próprio ponto Naquela fase Que caia retrovisor Sei lá Uns carros Que não dava Não dava Uma confiança Você comprar Você viver O seu dia a dia A bola De um carro desses E quando você vê A Fiat Encampando Como diz o outro A Jeep E se aproveitando Disso Eu volto a dizer O Mobi É um carro Evidentemente Um carro de entrada Num país Medíocre Como o nosso Então é lógico Que falta Muita qualidade Para o Mobi Mas Até certo ponto Ele tem Esse álibi Da precificação Que está Caindo agora Com a chegada De um C3 Repleto De questões Que precisam Ser colocadas Na mesa Mas um C3 Na mesma faixa De preço Porque enquanto Veículos Não se sentam A mesma mesa Mas é impressionante Quando você coloca Lado a lado Você Como dizia Um colega meu Você senta Sua bunda Num quid Que é uma merda E depois Você senta Num Mobi Por incrível Que possa parecer E eu repito Que eu de fato Respeito Porque cada um Com as suas percepções Mas a minha percepção É que até o Mobi Comparado com o Quid Ele é Um veículo Superior Sabe É uma coisa Impressionante A única virtude No meu modo De entender Que o Quid Tem Mas também Em grande parte Fruto Do seu peso Pena É o desempenho Do motor E é a economia Que esse motor Proporciona De fato Neste carro Mas em termos De Conjunto Uma frase Uma expressão Que se tornou Muito Famosa no Brasil Cerca de 6 anos Atrás O conjunto Da obra Do Quid É tenebroso Tanto Que ele faz O Mobi Parecer um carrinho Legal O Argo É bem Construído Com o painel Conforme Está dizendo Aí O Meu amigo André O painel Faz uma Diferença enorme Fez muito bem A Fiat Todo esse processo E De tal maneira Que Vai fazer Muito bem Para as francesas Para não dizer Que já está fazendo No caso Do 208 E agora Também Do C3 Vai fazer Muito bem Para as francesas Essa Essa mistura Com Equipamentos Com componentes Dessa nova Fiat Que é preciso Que se diga A gente Que se acostumou A ver a Fiat Bater cabeça Em qualquer Categoria Que não fosse Esses carros Nojentos Que eu citei Mas que vendiam Muito E que pelo menos Eram honestos No caso do Uno Específico Uno Quadrado Um carro bem honesto Eu sempre disse Que era o Fusca Com injeção Eletrônica Mas De qualquer maneira O que nós temos Hoje É uma marca Que soube evoluir Em vários aspectos E a gente Precisa reconhecer Isso Por exemplo O Firefly 1.0 O quanto ele é Econômico O quanto ele pode Proporcionar Para você Uma experiência Digna Bastante digna A Chevrolet Com certeza Existe isso Mas Esse resultado Onde A Volkswagen Se coloca Entre as duas Tem a ver Com o resultado Totalmente Fora da curva Que Gol E Voyage Tiveram E que não Terão mais A possibilidade De ajudar De dar Aquela mãozinha Aliás A mãozinha Não Dar o braço Para a Volkswagen E se manter Na briga Daqui por diante Considerando Que em agosto Já não produziram Setembro e outubro Já está Confirmado O layoff A paralisação Da fábrica A situação Da Volkswagen E assim Também Vamos e venhamos Aí Por sua vez Você comparar Uma goleta Com o Onix Ainda que Falte ao Onix Um refinamento Que era Característico Da Chevrolet Em outras Épocas A Chevrolet Opel Que termina Ali em 2012 A gente fala Isso constantemente Se notabilizava Por uma qualidade Um refino Que a Chevrolet Que veio depois E principalmente Essa Chevrolet Chinesa Saiki Chevrolet Que traz Para o mercado Nacional A linha A família Onix Não dá Para você Comparar Um Onix Com uma goleta Que o resultado Da Volkswagen É totalmente É totalmente Inferior Não tem como Você colocar Na mesma prateleira Uma goleta E um Onix Apesar Dos pesares Que as vezes A gente precisa dizer Perfeito Hyundai Entregando Praticamente Tudo que tem A capacidade De produzir Lembra o Drinking Game Você já pode Aí o primeiro Shot Se for Bebaço Porque não são Nem 10 horas Da manhã Para você estar Enchendo a cara Mas se quiser A capacidade Produtiva Da Hyundai Limita As possibilidades Dela A 18 18.500 No mês Então Olha que resultado Trabalhando Ali No talo A Hyundai Consegue Hyundai Que colocando Esses 2.000 Quase 2.300 Carros de vantagem Para a Toyota Se recoloca Na briga A Hyundai Diz Para a Toyota Que não Que não terminou Não Ainda tem História Ainda tem água Como diz o Nelsito Ainda tem água Para rolar Embaixo dessa ponte Uma frase Que o Nelsito Acabou de inventar Eu vou até Passar para vocês Aqui Eu vou localizar Os números Espera aí Esse aqui É o mês No ano Toyota 122.756 Em placamentos Hyundai 122.475 São menos de 300 unidades E a Hyundai Tem um blockbuster Que a Toyota Lançamento Nelsito Que a Toyota Não tem O Coringa Que é O HB20 Emplacando Mais de 10 mil unidades O Creta Nessa Relação Polêmica E ao mesmo tempo Tradicional Que existe De você Colocar duas gerações Para conviver Porque o Creta Novo É uma aberração Estética Por mais que você Goste da marca Por mais que você Goste do carro A não ser que Você seja um Completo alienado O pessoal Alopro Esteticamente Falando Creta E mesmo assim O carro está na briga E a gente vai Colocar o nosso olhar Sobre os crossovers Daqui a pouco É necessário Aliás Sobre tudo Que se chama De SUV No Brasil É Um slide Inédito Que a gente Vai ter Nesse programa Então Hyundai E Toyota Está reaberta Está oficialmente Reaberta A briga Pelo quarto lugar E os coreanos Não vêm Para brincadeira A verdade É que cada um Ao seu modo Os dois Arquirrivais Japoneses Toyota E Honda Tiveram um mês Onde as coisas Não caminharam bem O único Japonês Que está rindo Eles geralmente Gostam de dar risada Por qualquer motivo Mas o único Japonês Que está rindo Nesse momento É o pessoal Da Nissan Que para suas Possibilidades Cada um No seu Mapa A Nissan Vem num momento Bacana Toyota Que se vê Ameaçadíssima Agora De perder O quarto lugar E Honda Sinal De alerta Ligado Sirenes Tocando Nas fábricas Porque a coisa Está ficando Estranha E a Renault Consegue Como já era Previsto Um sexto lugar Você viu que o Quid foi top 10 A Duster Marcou presença Mas os carros Fora do top 30 Contribuíram Bastante Bastante E a Renault Conseguiu Superar A Jeep E terminar Em sexto lugar A fechar A primeira página Só que tem um probleminha Na jogada A diferença Foi pequena A Renault Emplacando 12.933 A Jeep Emplacando 12.347 No acumulado Do ano Jeep 88.115 Renault 77.436 Quase 11.000 Para tirar Em quatro Parciais É pouco Provável A Renault Não tem Tanto lastro Assim Nos seus modelos Para tirar Tanta Diferença Uma Jeep Que se mantém Você viu Comigo ontem Que o Commander Dessa vez Ajudou Bastante E a Jeep Se coloca Numa posição Onde dificilmente Perderá O sexto lugar Até o fim Da temporada Resultado Fantástico Se colocar A frente De uma marca Que ficou No quarto lugar Até outro dia É muito expressivo Muito expressivo Então Parabéns Para A Jeep Nesse Nesse quesito É uma marca Que tem produtos Alguns degraus Acima Exatamente Produtos Que partem De um valor Onde por exemplo Um Fiat De 120 mil Você já precisa Chegar No pulse Para cima E aí Você considera Uma Jeep Que tem O seu produto Mais barato Custando Mais de 130 mil Tendo dificuldades Para entregar Os pedidos Tendo prazos Extremamente Dilatados Para entregar Esses produtos E ainda assim Se colocando Muito bem Muito bem Então Essa performance É digna De qualquer registro Uma leitura Precipitada Não é que a Jeep Está caindo Você vê Inclusive 88 mil Em oito meses Daria uma média De 11 mil Ela emplacou 12 e 300 Existe Uma coisa Chamada Market share Existe Uma coisa Chamada Total De vendas No total De vendas A Jeep Não tendo Que reclamar Nelcito Também Fala Com Perfeição A Renault Se equivoca Porque Honestamente O Sandero E eu me lembro De conversas Que nós tivemos Aqui nessa linha De raciocínio O Sandero O Sandero Não é o melhor Carro Da sua Categoria Mas também Não é o pior Uma coisa Que sempre Notabilizou Sandero e Logan O espaço interno Isso é uma coisa Que sempre Foi Trabalhada Então Se a marca Trabalhasse Sandero e Logan Principalmente o Sandero Claro No Brasil E o Logan Voltado aí Para o teu público Cativo Que basicamente É o pessoal Dos táxis E companhia A Renault Teria totais Condições Mas é que Primeiro Meu caro Nelsito A Renault Precisa Resolver Aquilo que a gente Chama Dos seus Problemas Internos A Renault Precisa Para Voltar A brigar Pelo quarto Lugar Não é possível A marca Cometer Erros Como recentemente Aquele problema Da ação Judicial Do termo De ajustamento De conduta Que os caras Simplesmente Esqueceram E foram Mandando gente Embora Sendo que Não podia Uma captura Para quem não sabe Às vezes a pessoa Pergunta assim Por que a captura Está desaparecida Do mercado Nacional Não sei Se vocês Já tiveram A curiosidade De olhar Mas a captura Hoje Ela parte De 150 mil Reais E Não tem Cabimento Aquilo que eu falo Não tem cabimento Tudo bem Que não entrega O prazo De entrega Está Para o ano Que vem Mas não tem Como você Comparar um Renegade De entrada Com uma Captura E a Renault Está pedindo A partir De 150 mil Então Esse caso Do Logan É uma coisa De louco Para mim Porque É uma Daquelas Exceções Que Confirmam A regra O Logan Era um carro Medonho De feio Era funcional Era extremamente Funcional Um porta Mala Gigante Mas era um carro Tenebroso De feio Quando a Renault Torna o Logan Um carro Bonito Porque eu Considero Na categoria Um carro Bastante Harmonioso O Logan Simplesmente Despencou Parece que Nesse caso O pessoal Tinha algum Tipo de fetiche Algum tipo De tesão Em ter um carro Medonho Para andar na rua Cada louco Com a sua mania Não duvido E a situação Do Logan Foi bem essa Se A marca Oferecesse Um sandero Competitivo A coisa podia Considerasse Trazer o sandero De volta A briga Esse carro Brigava pelo pódio Era a primeira página No nosso trabalho E de repente A chegada do Kwid Bagunçou Com tudo isso A Captur Mesmo a Toyota Quando lançou O Etios E mesmo Esse Yaris Depois Que nada mais é Do que um Etios Bonitinho A Toyota Arcou com as Consequências disso Porque você vê Que o Yaris Por exemplo Não embala Se a Toyota Que é tida E a vida Nesse país Como uma marca Um pouco melhor Quebrou a cara Por que Que a Renault Com um carro Com uma Captur Ia Quebrar A cara É óbvio Que ia quebrar A cara E quebrou É Você tem Eu cito Vários exemplos Os carros Da linha de frente Inclusive A Hyundai Que se cuide Porque ela Melhorou a segurança Do HB20 A chance De levar Cinco estrelas É considerável Pelo menos Umas três Ou quatro Estrelas E se tiver Um resultado Muito bom No teste De impacto A probabilidade É que caia Nas vendas E eu Se eu fosse Pessoal Da Hyundai Mandava uma Unidade Zoada Lá Para Montevideo Para o pessoal Da outra Nota zero Que Quando você Teve O bagre Com Uma nota Zero No teste De impacto A lógica Era que O HB20 Afundasse E aconteceu Rigorosamente O contrário Então Grupo das três Com a Fiat Destacada Hyundai Toyota Brigando Pelo quarto Lugar Renault E Jeep Brigando Pelo sexto Aí Nós Temos Uma Nissan Que Nesse Exato Momento Está Desgarrada Na oitava Posição Um resultado Espetacular E para A alegria Do Nelcito Que Evidentemente Comemorou Intensamente Esse resultado A Peugeot Aparece Na nona Posição 150 Carros A frente Da Honda É isso mesmo Nós Todos Vivemos Para ver O dia Em que A Peugeot Vendeu Mais Do que A Honda No mercado Brasileiro Eu ainda Acredito Que O HRV Estou falando Bastante Isso E se Não Acontecer Pode Ficar Tranquilo Que eu Vou Falar Aqui Que eu Me Enganei Mas Se o HRV Não Produzir Os efeitos Que a Honda Espera Essa Essa É a Nova Realidade Do mercado E com A Citroën Com totais Possibilidades O novo C3 De entrar Também No top 10 E botar A Honda Para fora Você já pensou Que loucura Que é essa Pode acontecer Vamos Aguardar Em décima Ronda Que momento A gente Vem falando Já faz Tempo A Honda Era a Oitava Foi Atropelada Pela Jeep Faz Muita Falta Um Civic Um Veículo Que Ele Tem Esse Potencial E não Adianta Simplesmente Trazi-lo Importado Por uma Fortuna Momento Estranho Na Honda Automóveis Do Brasil Em Décimo Primeiro Ainda A Sherry Que tem Tudo Para perder Esse lugar Para a Citroën Sem o C3 A situação Foi essa Com o C3 Fatalmente Vai atropelar Aí a Sherry Fica Ainda No top 12 Enquanto Mitsubishi Mitsunisho Fora de Forem As suas Rivais Há uma Possibilidade Da Sherry Continuar Entre as 12 Mas Aquele Momento De Força A Sherry Hoje Está bem Está bem Bem Diferente Do que um Dia já Foi O Big Six E o Big Ten Big Six Só para Recordar Fiat Volkswagen Chevrolet Hyundai Toyota Renault 79% Na primeira Metade Do mês Eram Mais De 82% Big Ten Essas Marcas Aí você Acresce Jeep Nissan Peugeot E Honda O Big Ten 92,44% Também caiu um pouquinho em relação a primeira palacial Mas é bastante coisa né Dez marcas de terem 92% Sete É isso Em cada oito Não é mais É mais Ah agora Esqueci o cálculo Que se dane também É Muita coisa Muita coisa Aliás Fugir Da escola né Porque Coisa de louco Aliás se fugir da escola Como agora tem uma maluca aí Que diz que vai Dar 5 mil queroses Para cada aluno Que sair Que completar o ensino médio Eu acho que vou voltar para o ensino médio Porque 5 mil vai bem na minha conta É No mês Só idiotas né Vagabundos e retardados É 194 mil vendas Contra 158 mil De agosto do ano passado Uma diferença de 22,5% Agosto do ano passado Foi um mês de merda Em todos os sentidos né No ano 1 milhão 214 mil Contra 1 milhão 327 mil A diferença Cai para 8,5% É possível hein É possível Deixa eu até olhar aqui Setembro do ano passado Quantos carros foram emplacados no Brasil? 142 mil Provavelmente Provavelmente Vai reduzir também a diferença Em outubro Foram 150 mil Também Também A tendência natural É que venda mais Aí talvez pode estar até empatado já Novembro 161 mil Não é nenhum absurdo superar Dezembro 193 mil Seria um mês igual a esse? Olha Já é possível falar pra vocês Que a probabilidade De 2022 Superar 2021 Passa a ser bastante considerável hein Pela primeira vez Na oitava parcial É a economia bombando né Como O Nelcito E o teu candidato É Apregoam aí Que a economia desse país de merda Está voando Não sei voando pra onde né Talvez pro triângulo das bermudas Não sei É Mas de qualquer maneira Numericamente Surge Bom dia Jason É É possível que 2022 Supere 2021 Em números totais de vendas 2021 Um ano integralmente afetado pela pandemia Não se esqueçam Então naturalmente A lógica é que Melhore mesmo Mas Este resultado em agosto Foi Intrigante Pra que vocês saibam também Porque as vezes certas coisas acontecem As pessoas pensam que o mundo Está de ponta cabeça Já houve No pré-pandemia Temporadas onde agosto Foi o mês que mais emplacou Né E inclusive Esse ano É Claro que isso já aconteceu Mas Mas os próprios aposentados Eles já receberam O seu 13º salário As suas duas Metades aí Do 13º salário Então nada garante Que dezembro Seja um mês assim Tão bom Inclusive Ninguém sabe O que vai acontecer Na questão política E nós podemos Em dezembro Estar com um horizonte Muito Muito positivo Para que as coisas Possam melhorar Ou Um ambiente De retração Ainda pior Do que o que já aconteceu Isso só o tempo dirá Isso aqui A gente não vem com turbante Ficar tentando adivinhar não Mas pela primeira vez Surge a possibilidade De uma reviravolta acontecer Porque a diferença Chegou a níveis Bastante expressivos Gente Fazia tempo Fazia tempo Que Nelcito A gente vai falar No outro slide Um pouco sobre isso daí Porque não é que Nós estamos Numa era de aquários Existe um movimento Determinado acontecendo E que aconteceu Nesse Agosto de 2022 E a gente vai comprovar Isso no próximo slide De qualquer maneira Ranking Dos 19 SUVs SUVs De acordo com A Fenabrave Então Primeiríssimo lugar SUV Compacto Categoria Do SUV Compacto Vamos lá Líder Jeep Compass 40.713 Unidades Segundo lugar Toyota Corolla Cross 29 mil Unidades Ou seja O Cross Vende 75% Do que vende O Compass Honestamente Considerando O produto Toyota Considerando O produto Jeep Que é muito Superior O Compass Dá um banho No Corolla Cross Vende muito Esse Toyota É a prova Do quanto Essa marca Tem no imaginário Muitas vezes Uma visão Sem justificativa Mas o quanto Essa marca No Brasil Ela é muito Conceituada Em terceiro Lugar Embora Você já poderia Sim Colocar Quase como Um SUV Médio O Commander Com 13.478 Unidades O Volkswagen Taos Que muita Gente Na época Do lançamento Disse Que seria Um rival Para o Compass Ele Simplesmente Precisa ter Uma base O tamanho Do mico O tamanho Da vergonha O Taos Não consegue Emplacar Os senhores Tenham ideia Do tamanho Que é isso O Taos Não vende Metade Do que vende O Commander Então Antes do Taos Pensar Sonhar Delirar Que ele pode Disputar Com o Compass Ele precisaria Vender mais Do que o Commander Que já está Num outro patamar Acima dos 200 mil E vende mais Do que o dobro Do que ele vende No Brasil Então a dona Chip Wagen Uma marca Pretenciosa E que Consequentemente Como esse Esse país De idiotas Ser Pretencioso Muitas vezes É uma qualidade Mas mesmo assim Muito longe De qualquer Possibilidade De brigar Aí se você For muito Bem humorado Você pode Colocar o Tiggo 8 Nessa briga Aliás o Tiggo 8 É um Subcompacto Sim Mas olha só O Taos Ele é Ameaçado Ele é Seguido Muito de perto Na realidade Pelo Tiggo 8 E se você Considerar as Vendas de julho Onde deu uma Diferença aí De 500 E as de agosto Que também deu uma Diferença de 500 Então são mil Unidades O Taos Vendia menos Que o Tiggo 8 Ou seja A Volks Do Brasil Antes dela sonhar Colorido Que ela pode Brigar com a Jeep Por alguma coisa Ela precisa Ganhar da Chery O momento Da Volks Nesse segmento Aí É brigar Com a Chery Não é brigar Com a Jeep Apesar Dos loucos Histéricos Que são Seus fãs De marca E de fato Exceção feita Ao motor Porque muitas Vezes Principalmente Isso acontecia Nos flex A Jeep Era melhor Em tudo Exceto no motor Até isso Com o 1.3 Flex Turbo A Jeep Meio que Zerou O gap E O Volkswagen Não é melhor Que o Jeep Em nada Então se for ver Vende muito Até Se for ver A briga Do Taos É essa aí Mesma Tá tudo certo É brigar Com o 7 Com o 8 É o máximo Que ela pode Que a Volks Pode conseguir Com esse carro E que Também Justiça Seja feita Resultados Muito bons Da Chery Dado o seu momento Era pra emplacar Muito menos Do que Inclusive aí você tem Praticamente tudo Você faz 1.200 Com 1.000 São 2.200 Com 750 São 2.900 E pouco A Chery Emplacou Quanto Mesmo 3.100 Então tá tudo aí Mesmo São esses carros Que emplacaram É A bizarrice Que foi O 3 Não tem Cabimento Então Aí seriam Os SUVs Propriamente Ditos Crossovers T-Cross T-Cross Em primeiro O Creta 2.400 Unidades Atrás Mas um Viés De baixa Em relação Ao T-Cross Perdeu Na parcial Inclusive Pra Tracker Ameaçadíssimo Pela Tracker E olha Que outra Coisa Curiosa T-Cross Creta E Tracker Nessa mistura Que eles fizeram Que tá errada Porque considera Os SUVs De fato Na mesma Categoria Que não Se justifica T-Cross Creta E Tracker Já respondem Por mais De 28% Do total Aí se você Levasse em conta Os 9.4 Do Compass Seriam 37 Quase 38% Do mercado Do que se Chamou De SUV Que misturou Duas subcategorias Entre Esses Quatro Carros Pulse Eu vou dizer De novo Pra vocês A minha opinião Que é pra isso Que eu tô aqui Evidentemente Quando colocamos A nossa opinião Não fechamos Questão Você pode Ter um Entendimento Que as coisas Não são bem assim Mas sinceramente O Pulse É 8.500 Carros Atrás Do T-Cross Em 8 parciais Quer dizer Mil Perde por mil A cada mês Decepcionante O resultado De loja Do Pulse Ele chega Ao mercado Com a banca De quem vai brigar Pela liderança Não vai Pra chegar Até lá Além de combinar Com os russos Ele tem que Passar a tracker Que tá num viés Super de alta Você vê que aí O Pulse É o primeiro Dos 5 Que cai Ele emplacou 5.300 Em julho E caiu Pra 4.700 E pouco Em agosto Vai Criando O estigma De ser Tão bipolar Quanto o Argo Deve ser Mal de plataforma Isso daí E a situação Fica difícil Renegade Já falei Muito sobre o Renegade Ultimamente Acho que Não tem muito Mais o que Acrescentar O Renegade Vem num resultado Decepcionante Na temporada 2022 É evidente Nós temos Que ser justos Que existe Um problema Pra ser Resolvido Pela Jeep É um problema Estrutural Um problema De dificuldade De peça Que todo mundo Mais cedo Ou mais tarde Vem enfrentando Então o Renegade Não vem Muito bem Ele está Com 33 Quase 33 800 Aí o Kicks Kits Para os íntimos 26 500 Bem atrás Mas um viés De alta Que só foi Quebrado Agora em agosto Porque até julho O Kicks Vinha numa Numa sequência Verdade O balanço O balanço Do pulse Guardadas as proporções Para a categoria Cada um Na tua categoria É muito similar Ao próprio Mobi Que tem um balanço Dianteiro E o carro Foi subitamente Cortado Pois é Nelcito Aí é que está Aí é que está Se isso aconteceu Vamos supor Que o que o Nelson Está falando É o que realmente Aconteceu Eu até tenho Minhas dúvidas Eu penso Que o problema Se chama Incapacidade De entregar Aparentemente O problema Ainda é esse Mas se o Renegade Cansou E é o tipo Do design Que corre o risco De cansar É repetitivo Mas seria Muito engraçado Porque O Renegade Com motor 1.8 E torque Ele Vendia Muito Inclusive O ano passado Bateu Todos os Recordes E Quando A Jeep É por isso Que eu falo Que A lógica Nem sempre É aquela Que nós Aqui No nosso Estúdio Pensando Na vida Com tranquilidade É o que de fato Vai acontecer Na loja Porque Com o motor Turbo 1.3 A Jeep Meio que Resolveu O grande Calcanhar De Aquiles Do carro Porque a questão Aerodinâmica Não tem como Mexer O Nivus Eu acho Que o resultado Dele Foi até Exótico Porque a gente Tinha informação De uma dificuldade Até a certo ponto Umas interrupções De produção E o Nivus Você vê Que conseguiu Emplacar Um pouco Mais Mas de qualquer Maneira Ele vem sendo Atropelado Pelo Kicks E você vê Que com essas Duas parciais O Kicks Colocou 2 2.200 Mais 900 São 3.100 Eles estavam Quase empatados O Nivus Começa O ano Na frente E depois Perde A posição Para O Kicks Terminando A história Do Renegade Se aconteceu Do consumidor Cansar O que eu acho Que cansa É você Chegar Num concessionário Para comprar Um carro E os caras Te falarem Um prazo De 8 meses Para entregar O veículo Isso é uma coisa Que mata Qualquer vontade Que o cidadão Tenha De comprar o carro E Isso é danoso Você vê Que o Onix É o tal negócio O Onix Está mal Evidente Que não está mal Mas Nitidamente Aquele período Que aconteceu Em 2021 Onde a fábrica Parou Parou Durante Praticamente 6 meses Isso trouxe Um dano Porque sempre Existe Um dano Que nisso Que a gente Fala Do HRV Que está Voltando Agora O mercado Nacional Você vê aí Que ele Emplacou Emplacou Essas 486 Unidades Provavelmente Unidades Para test drive Dos seus Concessionários Frota de imprensa E por aí Afora Mas é Muito Danoso Para o nome Do carro No mercado Quando existe Esse tipo De coisa Prazos Qualquer que seja A situação Acima de 3 meses Para entregar Um carro São No meu ponto De vista Inaceitáveis E o consumidor Que aceita Esperar Por isso É a famosa Mulher de malandro Que me desculpe A expressão Mas não faz sentido Você esperar Praticamente Uma temporada Inteira Por um carro Aí todos os Aumentos Que vão acontecendo Você depois Tem que pagar É ridículo Esse negócio E Eu não sei E se o público Em geral Cansou Se eu fosse Opinar Eu diria que não Do design Dessas coisas aí Mas Essa demora Esse gargalo Na produção Eu acho Que vai custar Bastante Essa temporada Já foi Para as cucuia Como diz o Nelsito E se bobear Vai manchar De uma tal maneira Que Vai ficar difícil No futuro Ser tão relevante Aí é melhor Pensar No mini Renegade Mesmo Do que No carro Em si Duster Duster é Regularidade De uns Meses Para cá Sempre nessa Média dos 2000 Veja que no Começo do ano Não foi assim Também Porque o total 13.600 É O Comender É outra Categoria Mas é digno De nota Que nós estamos Falando aí De um carro Que parte De 200 E pedrada Vendendo 79 Não Que Eu olhei o Cactus Desculpem Vendendo Menos de 200 Unidades Do que um carro Que é Bem abaixo O Duster Ou a Duster É quase que um carro De entrada Nessa categoria Um carro Que é bem Simples Mas que muita Gente gosta Até mesmo Pela honestidade A Duster Que é um Dacia Também Se enquadra Naquele Tipo de carro Que a Renault Passou A trazer Para o Brasil Uns tempos Atrás O Cactus Numa Parcial Boa Óbvio Que vender 79 A menos Do que o Commander Mostra A irregularidade Da Citroën Não tem como Era para vender 2, 3, 5 Vezes mais Aí ele coloca A Hilux SW4 Você vê Às vezes uma marca Está numa boa posição Você não entende Por que né Carros que a gente Nunca fala aqui A Hilux SW4 Já emplacou Mais de 9 mil Unidades no Brasil Esse ano Você vê Que o país é grande E tem todo tipo De gente Porque 9 mil Não é Uma participação Fraca Aí você tem o Tal Você tem Todos os Cheri Tigo Tigo 5 Tigo 8 Tigo 7 Todos vendendo Muito próximos O Peugeot 2008 Alô Nelcito Numa parcial Ruim E o Honda HRV Que Pela Lógica No meu Meu modo De entender Se ele Tiver Quatro Parciais Minimamente Razoáveis Ele termina Na frente Da SW4 Daí pra frente Já a distância É muito grande E eu não Nós tivemos Nós tivemos Um mês Tão bom Em parte Em grande parte Por entregas Feitas Na modalidade Venda direta Que já Há um tempo Não Não acontecia Eu Preciso Localizar Pra vocês Aqui Pra gente Falar Em cima Disso Daí Que no Acumulado Do ano A venda Varejo Ainda responde Por 56% É quase Que o gráfico Com A fatia Oposta Com a divisão Do bolo De maneira Oposta 46.7 Venda direta 53.3 No varejo Aí Pra você Que quer saber A marca Que mais Emplacou Disparadamente Automóveis No varejo Foi a Chevrolet 20.3% Seguida Pela Vox Com 14 Toyota Com 13.2 Fiat Com 12.7 Hyundai 12.56 Então você Percebe Que a Fiat Não é relevante Nesse segmento Mas o domínio Dela Com quase 46% Nas comerciais Estrada e Toro Aí Os totais A Fiat 18.07 A Chevrolet 17.46 A Toyota 14.54 Porque aí Entra Hilux Volkswagen Com 12.0 152% Hyundai 10.5 No acumulado Do ano A Fiat Seguida Da Chevrolet Depois A Toyota E finalmente A Volkswagen O HRV O HRV Deve trazer Algum equilíbrio Nessa Distribuição De forças Porque os carros Da Honda É uma coisa De louco Eles Emplacam Mais de 90% De tudo No particular Aí na venda Direta Em agosto A Volkswagen 23 A Fiat 17.6 Os carros A Chevrolet 16.5 Nas comerciais A Fiat 56.5 A Volkswagen 11.5 No total Fiat 26.6 Volkswagen 20.3 Chevrolet 14.3 A Chevrolet Mudou a matriz Até um certo ponto Havia Uma Participação Muito grande Da Chevrolet Nesse segmento Aí todo mundo Gostava de dizer Assim É mas Isso aí Significa Que a Chevrolet Tá perdendo Dinheiro Até o seu Ex-presidente Que será Olha como é a vida Né Usar lenga Vai pro México Chefiar Estelantes Então aquele papinho De novos ares Não durou muito É A Chevrolet Mudou a sua proposta Então Não participa Mais tanto Das disputas Pra entregar Pra locadora E por aí afora E a Volkswagen Além de tudo Dos Onze mil e tanto Gols Que foram Emplacados Nove mil e quatrocentos São venda direta Sete mil e quatrocentos HB20 Cinco mil e quinhentos Voyages Cinco mil e quatrocentos Mobi E cinco mil e noventa Onix Sedan Claramente aí Né Um tipo de público Bem manjado Que são os taxistas Optando por esse carro Nas comerciais A estradinha Quase dez mil Nove mil e oitocentos A Saveiro Dois e setecentos A Toro Dois e seiscentos Aí você observa ali A Saveiro Com duas mil setecentos E vinte e sete vendas Na modalidade direta É uma loucura Porque O que que nós vamos ter aqui Deixa eu encontrar A página do acumulado A Saveiro Vendeu um total De dois mil oitocentos Trinta e seis Desses dois mil oitocentos E trinta e seis É doido o resultado Dois mil setecentos E vinte e sete Pouco mais de cem pessoas Foram com a cara limpa No concessionário Da Volkswagen do Brasil Comprar a Saveiro O resto Todo mundo Usou De um CNPJ Para concluir a compra É característica Da categoria Mas alguns carros Os percentuais São assustadores Então Hoje Quando nós observamos Peugeot 208 Emplacando bastante Venda direta C4 Cactus Emplacando bastante Venda direta Eu volto a dizer Para vocês Vamos analisar Aqui na MJG Pelo menos Vamos analisar Sempre os resultados Com tranquilidade Então é assim Quando você pensa O resultado De um Carro com a Saveiro É uma situação É um carro Que está parado No tempo Há séculos É um carro Que não demanda Nenhum tipo De investimento Da sua montadora É tudo isso Você tem que levar Em consideração Vender 2800 Saveiro É um lucro Enorme É um projeto Mais do que pago Agora Quando você tem Um produto Lançamento Você tem Um produto Que É de uma Categoria Superior Tem rivais Sérios A conversa Tem que ser Um pouco Diferente Não é o fato De uma montadora Recorrer Ao CNPJ Que significa Que ela esteja Numa pior Até porque Muitas dessas Empresas Hoje No Brasil Elas estão Percebendo Que esse negócio De alugar É uma baita De uma barbada E elas estão Elas próprias Abrindo Simbolicamente Claro Os seus métodos De locação Então a Volks Vende Simbolicamente Para o seu braço Locadora de veículos Isso ajuda Na pontuação Ajuda Na disputa direta Com a Chevrolet E está tudo certo E está tudo certo Então Não podemos Considerar Um resultado No caso Da própria Hyundai Também Quando ela Recorre Hoje A venda direta No caso Do HB20 De uma maneira Que não fazia Antes Mas é lógico Que quando você Pensa isso Daí Você precisa Ter a tranquilidade De saber Qual é o momento Do carro Qual é o momento Da marca Nesse sentido Você vê o Creta Ele vende Muito bem E por exemplo O T-Cross Precisou de 2.812 Emplacamentos Na venda direta O Creta Que ficou Um pouquinho Atrás Mas é verdade 546 Então Provavelmente Esses Creta Foram vendidos Por valores Mais lucrativos Teoricamente Tudo no campo Da teoria Mas É desastroso Para a Volkswagen Depender Tanto Da venda direta Para aqueles Que falavam Isso Quando era Outra marca Sem dúvida Mas O desastre Vai acontecer Quando A falta De Gol E Voyage No mercado Começar A produzir Efeitos No ranking Porque a Volkswagen Não tem De onde Tirar Tanto Comprador Assim Tantos números Assim Sem ter Os seus carros De entrada Disponíveis Gente Então entre ontem E hoje Foram mais De duas horas De programação Repito Estamos Na reta Final Mas ainda Temos Muita coisa Para falar E eu vou repetir Porque hoje A audiência Acredito Que esteja Até um pouco Melhor Eu quero Lembrá-los Que Nós estamos É Sempre Disponíveis Caso alguém Pretenda É Continuar Fazendo Um ranking Brasileiro E queira Algum tipo De orientação Superficial Claro que Superficial Porque cada um Tem que Tem que Transmitir A ideia Aquilo que Ele próprio Pensa E não O que eu Penso Mas se Algum dos Amigos Tiveram Interesse Em Assumir Esse Esse legado Esse espólio Para o futuro Para continuar Falando De vendas Aqui No youtube Brasileiro A gente Está aí A disposição Para trocar Uma ideia Mas Pense Sempre Que Por trás Às vezes De um número Muito bom Se esconde Uma perspectiva Ruim Então Hoje Pensando A perspectiva Da Volkswagen Do Brasil É de ter Muita Dificuldade Para se Manter Entre A Fiat Que está Nadando De braçada E a Chevrolet Que está ali Cabeça a cabeça Foi Um Resultado Totalmente Motivado Pelo Sucesso De performance De Gol E Voyage Que são carros Que daqui Um pouco Já vão Zerar As suas Participações Então Olho nisso É Porque faz Muita Diferença Quando Você Leva Em Consideração O que Vem A própria Renault Foi muito Prejudicada Por aquela Questão Da greve Para uma Marca Como ela 20 dias É terrível Uma paralisação De 20 dias É um negócio Terrível E ainda Tem água Para rolar Embaixo Dessa ponte Inclusive Com a Possibilidade De que no Acumulado Do ano Seria Pela Primeira Vez Na história As vendas Diretas Superem As vendas Para o Chamado Consumidor Final Agradecendo A todos Pelo carinho Da audiência Quero Lembrar Que amanhã Tem A análise Definitiva Do Peugeot 2008 Que testamos No mês Passado Subsídios Importantes Fizemos Um teste De longa Duração Com esse carro E eu quero Participar Dos resultados E as minhas Impressões Com todos Vocês É isso Meu povo Nos vemos Na próxima Uma excelente Sexta-feira E até Duração Duração Obrigado.